E sua luz que sobressai em meio a maldade E ato, e ato, Deus a calamidade Até o fim eu vou lutar, até o fim eu vou lutar Enquanto alguém acreditar Sua luz que sobressai em meio a maldade E ato, e ato, Deus a calamidade E não importa, o inimigo não vai me derrubar E tu para proteger, por isso tenho que ganhar E não importa, o inimigo não vai me derrubar Até o fim eu vou lutar, enquanto alguém acreditar Treinado, persistente, foco no que vou fazer E tu para proteger, pior que o que der Contarei com meus amigos, ter levado os seguidores Como um ótimo Deus